Bom dia a você! Que o Deus vivo, na sua bondade, no seu amor, na sua infinita misericórdia, venha hoje e sempre abençoar a sua vida, sua casa, sua família, de uma forma maravilhosa e toda especial no nome de Jesus Cristo. Deitamos, levantamos e até aqui, o Rei da Glória tem cuidado de mim, de você, nos mínimos detalhes. Eu quero, junto contigo, homem de fé, mulher de fé, estar consagrando e oferecendo a Deus o nosso dia de hoje, para que o nosso dia seja um dia de paz, um dia de prosperidade, um dia de vitória, um dia de boas notícias, no nome de Jesus. Vamos juntos agradecer ao Senhor, porque, olha, verdadeiramente, o Deus da Glória tem cuidado de mim, de você. Eu quero entregar para você uma palavra profética, uma palavra revelada, só que antes, eu quero que deixe para você um pedido, um pedido muito especial. Clique em gostei. Amém? Essa é uma forma de você apoiar o nosso canal. Clique em gostei. E também, faça um favor para mim. Se você puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Mande para frente. Seja um abençoador de vidas, mandando a mensagem das boas novas, no nome de Jesus. Para você que ainda não me conhece, para você que me assiste pela primeira vez, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal. Amém? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Peço que você venha se inscrever. Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. É só você clicar nesse botão. Amém? Depois vai aparecer para você um sininho. Você vai também e clica nesse sininho. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações chegarão aí para você no nome de Jesus. Eu quero te entregar a palavra revelada. Daqui a pouco eu estarei fazendo a oração da fé. No final, eu estarei consagrando o copo com água para puras libertações total e completa. Prepara o seu copo com água, a sua peça de roupa no nome de Jesus. Amém? Olha, a palavra que Deus acabou de me entregar aqui é muito forte. O Senhor me mostra. Escuta isso. Deus já está falando aqui. O Senhor me mostra que você está carregando uma carga muito pesada. Não está fácil. O julgo que colocaram na sua vida não é fácil. A carga que o inimigo tem colocado é pesadíssima. E olha, não aceite julgo. Não aceite carga alguma. Porque não vem de Deus. A Bíblia diz que o seu julgo é suave, o seu fardo é leve. O julgo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Então, olha, tudo isso que te coloca para baixo, te oprime. Tudo isso que fere a sua alma, rejeita isso. Não aceita. Renuncia. Amém? Diga assim comigo. Fecha os teus olhos e diga assim comigo. Colocando a sua mão no coração. Meu Deus, eu não aceito esse julgo. Eu não aceito essa carga. Eu só aceito na minha vida, no meio do meu povo, da minha parentela, aquilo que vem do Senhor. Me livra desse julgo. Me livra dessa carga. O que eu não suporto mais. Faça isso, meu Deus. Me conceda alívio e refrigério pela presença do Senhor. Eu estou aqui falando, você repetindo essas palavras. O Espírito Santo começou a bradar o meu coração. O Senhor me mostra uma pessoa carregando uma carga terrível. no sentido de enfermidades, doenças. doenças, 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 essa carga está muito pesada. Você tem procurado médicos, mas até então não conseguiu o remédio da cura. Mas olha, você está hoje diante do remédio da cura. Porque o Senhor Jesus é o remédio que cura, o remédio que sara. A palavra diz que ele, escuta isso, a palavra diz e declara que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E por suas pisaduras fomos saragas. Deus está dizendo a minha alma, ao meu coração, que ele está curando agora. Que ele está sarando agora. Se prepare para receber essa cura. Se prepare para receber esse milagre na sua vida. Amém? Que o Senhor seja curado, seja livre de todas as moléstias, de todos os males. Porque aquele que te sara, toca agora em sua vida pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. O Senhor me mostra um julgo na vida sentimental, na vida amorosa. Uma vida sentimental mal resolvida. Isso traz a tristeza, a infelicidade para qualquer pessoa. Mas olha, o Senhor está te livrando desse julgo hoje. O Senhor está te livrando dessa carga hoje. Tem pessoas carregando cargas na vida financeira. Cargas na vida espiritual. É uma opressão terrível. Vida travada, a vida não anda, as coisas não dão certo. Mas olha, o Senhor está te livrando desse mal. O Senhor está te livrando desse laço. Tem uma palavra aqui, profética, que vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir porque, aleluia, essa palavra é revelada. Julgo está sendo quebrado agora. Julgo está sendo despedaçado agora, me revela o Espírito Santo. Hoje é dia de liberdade. É dia de alvará de soltura. É dia de boas novas. É dia de curas divinas, libertações e salmação. Até porque o Filho do Homem, aleluias, veio buscar e salvou o que você havia perdido. Olha o que diz essa linda palavra aqui em Isaías, capítulo 10, versículo de número 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção do Senhor. A unção do Espírito de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Despedaça tudo o jugo. Seja livre desse jugo. Seja livre deste mal agora, em o nome de Jesus Cristo. E seja abençoado, abençoada para a glória de Deus. Seja alcançado, alcançada pela paz interior, pelo alívio e refrigério que emana da presença do Senhor nosso Deus. Deus, olha, eu quero orar, eu peço que você venha orar comigo. Começa a oração, uma oração de resposta, de resultado. Porque Deus é fiel. Quando Ele faz promessas, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Tudo aquilo que Ele tem prometido a cada um de nós, através da sua palavra. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, te louvamos, meu Deus, porque em paz deitamos e levantamos. E até aqui, ó Todo-Poderoso, ó Deus da glória, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Podemos dizer, meu Deus, que mil caiu ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não fomos atingidos, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Porque o Senhor, meu Deus, tem dado ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar em todos os nossos caminhos. Deus, porque mil tem caído ao nosso lado, dez mil à nossa direita e a gente não tem sido atingido, meu Deus. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor, meu Pai, tem sido sobre as nossas vidas, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Deus, abençoa o meu dia, o dia desse homem e dessa mulher, abençoa o dia desse casal, de cada membro desta família, abençoa o empresário, o comerciante, o agricultor, o pecuarista, seja a tua bênção sobre a vida do homem do campo, seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que oram comigo agora, sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti juntamente comigo agora, nesse momento de fé. Que hoje seja um dia de salvação, que hoje seja um dia, meu Deus, de milagres, um dia de boas notícias. Estenda as tuas mãos de amor e de misericórdia para cada um de nós, para a vida daqueles que clamam a ti em espírito e verdade, juntamente comigo nesse momento de fé. Aonde chegar a minha oração, a voz das minhas palavras, que haja, meu Deus, salvação, que haja, meu Deus, sinais e prodígios nos céus e na terra, meu Deus. No nome santo de Jesus Cristo, o Nazareno, rei da glória, senhor dos senhores, justo juiz, senhor que trabalha para o nosso bem, senhor que trabalha para o bem daqueles que esperam no senhor, que a graça do senhor, que a misericórdia do senhor seja multiplicada sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que oram juntamente comigo nesse momento de fé. rei da glória, rei da glória, Deus único, Deus trinitário que trabalha para o nosso bem, nas tuas mãos, rei de Israel, eu coloco a oração do dia e peço resposta, milagre, favor e vida sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti juntamente comigo nessa oportunidade. abençoa a vida de todos os trabalhadores, seja tua bênção sobre a vida de todos, abençoa os empresários, os comerciantes, as autoridades civis e militares desse país, venha abençoar, seja tua bênção sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Deus todo poderoso, Deus altíssimo, Deus maravilhoso, seja tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que clamam a ti em espírito e verdade, e abençoa o nosso dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus e graças a Deus. Meu Pai, eu consagro o copo com água, consagro a peça de roupa, consagro para curas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito, toma em tuas mãos a causa de todos, a demanda de todos, o pedido de oração de todos e favoreça a todos, meu Pai, desde o alto céus, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, favoreça a todos, meu Pai, conceda a todos a vitória, o auxílio, o milagre, o favor e a vida, nas tuas mãos eu apresento a demanda de cada um, eu apresento a causa de todos, na certeza de inteira resposta que vem da parte do Senhor, meu Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, seja tua bênção, quebra o jugo, despedaça as amarras, quebra as maldições, lança por terra essa carga pesada que tem carregado esse homem, que tem carregado essa mulher, porque, meu Pai, grande tem sido a luta dele, grande tem sido a luta dela, alivia a carga, facilita a caminhada dos seus escolhidos, dos seus eleitos que clamam a ti em espírito e em verdade, Deus único e maravilhoso, esta é, meu Pai, a nossa humilde oração que fazemos a ti nesse dia de hoje, na certeza da resposta, do milagre, do favor e da vida que vem do Senhor, pelo sangue de Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, que Deus, na sua bondade, amor e misericórdia, venha te abençoar e te favorecer, amém, graças a Deus, mais um dia de vitória, e eu tenho certeza que o jugo foi quebrado, que a carga foi lançada por terra, e eu tenho certeza que o alívio e o refrigério que vem do Senhor te alcança agora no nome de Jesus. Caminhos e portas estão se abrindo para você, para que você possa prosperar e alcançar tudo aquilo que Deus tem prometido a você, através da sua palavra. Tenha um bom dia e, olha, não desista de ser feliz, porque aquele que te escolheu também é forte e todo poderoso para realizar todo o desejo do seu coração, da sua alma, no nome de Jesus, amém? Bom dia, paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.